Olá pessoal, está chegando o dia do lançamento da minha série Mapas de Estilo das Décadas. Algumas pessoas têm me perguntado qual vai ser o preço. É uma pergunta justa. O preço vai depender do número de inscritos. Quanto mais gente se inscrever, menor ele será. Por isso, inscreva-se já. São 100 anos de cultura de moda em 10 meses. A cada mês nós vamos estudar uma década, acompanhada de três textos-aulas ilustrados por mapas da imagem de cada década. Vamos ter também uma aula prática inspiracional e um memory game para ajudar você a se inspirar mais ainda. Por isso, não perca essa oportunidade de adquirir mais cultura de moda, de enriquecer sua cultura de moda, inscrevendo-se no link eloisamarra.com.br Espero vocês!